Fala galera, beleza? Mais uma TV Bumbit no ar galera e trazendo novidades bombásticas aí pra vocês galera Referente a atualização aí pro final de março, olha só que legal galera Então trazendo pra vocês aqui galera, vamos lá para o jogo mano Vamos lá para o jogo que eu quero trazer junto com vocês aqui, essa novidade que tá aí liberado pra todos, todos verem né Então vamos lá, olha só galera, já estamos aqui no jogo e aqui galera, trazendo no Boombox pra vocês Essa novidade aqui que eles estão falando aqui pra nós e já trazendo aqui pra vocês Aqui nessa primeira parte galera, eles estão falando referente àquele vídeo que já foi falado no canal deles Atualizações do Bumbit, a Ode vai vir atualizações para nós, certo? E quando está chegando a atualização galera? Olha só, tem duas coisas que casam dentro desse texto aqui Então falando referente à atualização Atualização galera, pode escrever mano, pode escrever Vem no final de março Final de março quando Alex? É no final de semana porque veja bem galera O aniversário do Bumbit é no dia 26 numa segunda-feira A Supercell, ela não faz atualização em final de semana, só faz na segunda-feira E a próxima segunda-feira já é abril, já não é final de março, é início de abril, correto? Então já estamos descartando abril porque é final de março galera Então dia 26 pode estar ligado aí galera Vai ter atualização para todo mundo Ó meu, que claro né, não é só pra você né Alex Seu bista mesmo, viu? E olha só galera, então já que é em março que está chegando a atualização Nós vamos ter também uma novidade muito legal Quando será o Mega Caranguejo galera? E como eu tinha falado para vocês na minha análise referente ao vídeo que eles postaram Está aqui nos cards, você pode comprovar e vou colocar até um trechinho aí para vocês Olha, eu tenho quase certeza galera Mas ele vai vir toda última semana de cada mês Por que última semana? Sexta, sábado e domingo Galera, no máximo segunda-feira E ele vai embora Eu acredito que ainda ele vai ficar três dias para a gente completar o evento Ou dois dias, algo parecido Mas sempre foi a sexta para o sábado O sábado para o domingo E o domingo para a segunda galera E como eu falei para vocês galera Realmente é para todo final de mês Todo final de mês, todo final de semana A última semana do mês Então vamos supor assim Hoje nós estamos em março Então na última semana de março vai acontecer o Mega Caranguejo Por isso que a atualização não pode acontecer no final de semana Porque o Mega Caranguejo vai acontecer no final de semana galera Isso vai ser nas datas 30, 31, 1º e dia 2 provavelmente galera Então assim Aqui diz assim galera Que o Mega Caranguejo realmente ele vai ser todos os meses Ele não vai ser somente a cada três meses Como estava vindo Sempre estava acontecendo desta forma As recompensas serão únicas Que vão ser somente pegas dentro daquele mês Aonde está acontecendo o evento do Mega Caranguejo E com um tema específico galera Então assim Ele não vai ser igual todos os meses Todo mês ele vai ter um tema diferente Isso que vai ser muito bacana Para não deixar nós na mesmice É isso aí Então Como o Mega Caranguejo vem todo Na última semana de cada mês galera Então A atualização acontece no dia 26 Pode escrever Posso estar muito errado E o Mega Caranguejo vem no dia 30, 31 e 1º Provavelmente até dia 2 galera Não vamos saber Não vamos saber Calma, calma Relaxa Segura a ansiedade aí galera Segura a ansiedade E olha só galera Tem mais coisas ainda aqui galera Tem mais coisas Olha só isso aqui Referente As tribos galera As tribos Eles fizeram mais 12 Boosts no total Para colocar nas tribos E olha só que interessante Isso daqui galera Vai ser colocado A mão Não vai ser escolhido por máquina Como está vindo Recentemente Que por exemplo Essa semana Vem uma birosta Uma porcaria Nós sabemos Que não veio legal Então como vai ser colocado A mão Tudo isso Para criar uma sinergia galera Entre os eventos Que estão ocorrendo Tanto esse evento Pode ser de Tropa Mania Pode ser Mega Caranguejo Pode ser A habilidade temporária Da Canhoneira Então tudo isso Para ficar Uma coisa Muito legal E também Ficar algo Intuitivo Algo que você Queira Aquilo Que você gaste Recurso Para aquilo Então é isso Que eles estão querendo Então vai ser escolhido A mão Entre o que nós já temos E mais esses 12 Galera Então fica ligado Vai ser muito legal Isso daqui galera E tem mais Tem mais galera Olha só E ainda mais galera Aqui embaixo Aqui ó Nessa parte aqui Ele diz assim galera Que vai ser lançado Mais 5 novas defesas Galera Essas novas defesas Eles estão falando aqui Que serão protótipos 5 novos protótipos E esses novos protótipos galera Um deles Já foi falado Que vai ser um sniper Que vai poder atirar Quem estiver debaixo da fumaça E esse sniper Ele vai priorizar Galera Quem A tua tropa Que estiver com menos dano Ó Chegou até a cair aqui galera Vamos dar um reload aqui Então a tropa Que estiver com menos dano Galera Esse sniper Vai estar atirando Na tua tropa Debaixo da fumaça Então Aos jogadores Que utilizam muito Tanques e médicos Vai ter que Cuidadosamente Escolher muito bem Antes de atacar Porque Cara O negócio vai ser pista Mano Vai ser muito legal Galera E Vamos aguardar O que vai vir mais Referente Para 2018 Que ainda Eles não abriram Toda a informação Galera Mas está aí Está confirmado Como o mega caranguejo Vem todo o final de mês Toda a última semana De cada mês E a atualização Não vem no final de semana Então a atualização Vem no início da semana E no final da semana Temos mega caranguejo Fica ligado Que nós vamos estar Trazendo mais notícias Para vocês Do mundo convite E vamos que vamos Galera Um abraço a todos E Vum E no fim do mundo